Oi gente, eu estou aqui participando de um roteiro étnico com educadores da escola total. Esse passeio é voltado a mostrar a participação do negro na construção da história da cidade. Eu estou aqui com a Rosilene, que vai falar um pouco da importância desse passeio cultural. A Rosilene é professora da rede municipal. Tudo bem, Rosilene? Tudo bem. Qual que é a importância? Então, é muito importante a gente saber do crescimento da cidade e do valor que o negro teve para nós. Não só apenas como escravo, mas da ajuda que eles tiveram e do valor que eles tiveram, muito importante para a nossa cidade. Então, esse conhecimento que nós estamos tendo é muito gratificante, é um aprendizado muito grande e de muito valor. Essa atividade, ela integra as ações em comemoração ao Dia da Consciência Negra.